E aí pessoal, beleza? Bebe Rik doidão na hora pra mais um vídeo e hoje eu vou trolar o meu amigo, o Bebe Kira aqui na minha casa Vou fingir ser o Homem-Aranha e vai ser muito louco! Uou! Isso mesmo, eu vou me transformar no Homem-Aranha, galera, com um mod muito doido E eu vou até também mudar minha voz, porque vocês sabem que o Bebe Rik doidão é, mano, é tão doidão que eu troco até minha voz, viu? Então é isso, e aí eu vou ter que fingir que eu sou o Homem-Aranha de todos os jeitos pro Bebe Kira E inclusive já tem umas ideias doidas, que eu tenho que fazer aqui um túnel pelo menos, pelo menos esse túnel Pra fingir que alguém invadiu minha casa, tá ligado? E que o Homem-Aranha tá atrás desse vilão que tá invadindo casa, tá metendo louco e tal Eu já pensei, tem que fazer um túnel, certeza, na hora, melhor ideia de todas, um grande de um túnel Vou botar aqui uma escada também, pra quê? Pra eu falar que, tipo, mano, só alguém muito pequenininho, muito mesmo pequeno pode passar por um túnel desse Eu vou falar com o Homem-Aranha E aí, quem que vai tá aqui na minha casa? O Bebe Kira, então, ele vai, mano, ser praticamente o vilão, sacou? O Homem-Aranha tem que acreditar que ele é o vilão, que o Kira é o vilão Então, já vou deixar um túnel aqui Deixa eu ver Tem que ter alguma coisa laranja? Porque o Kira, ele gosta muito de laranja, né? Eu acho que eu vou deixar um negócio de laranja Eu acho que eu vou botar um bagulho de laranja aqui, mano Aqui fora, bem na entrada aqui, ó Deixa eu ver Ó, é isso mesmo, galera É isso mesmo Eu vou pegar aqui, ó E vou deixar um monte de coisa de laranja Como se ele tivesse roubado laranja da minha casa E ele gosta muito de laranja, então vai dar tudo certo Calma aí, só deixa eu ver o caminho do buraco que eu fiz Que vai ter que dar um caminho totalmente correto aqui Pra não dar errado essa trollagem E o Kira vai ter que entrar no mapa, tá ligado? Beleza, sobe aqui Aqui, ó, vai entrar por aqui E aí vai ter que colocar uns blocos pra cá Hum, já sei já, galera Já sei como é que vai ser isso daqui, ó Ele vai cavucar e entrar por debaixo das escadas Isso mesmo Vai ser aqui umas escadarias Muito brabas Isso mesmo E aí vai ter um buraco aqui, ó Pra invadir a casa Isso, brabo Vai ser bom, vai ser bom, ó Invadiu por aqui, ó Tranquilo E aí vai ter uma outra escada pra subir aqui de volta Muito bem Isso sim é um bom plano Isso sim é um bom plano E aí ele roubou todas as laranjas lá de casa, lá Isso daí E agora, ó Quando ele chegar na minha casa Eu vou estar aqui no telhado já de Homem-Aranha Sacou? Eu já vou estar de Homem-Aranha aqui Então eu quero ver Se vocês vão conseguir deixar o gostei Antes do Beberrique doidão aparecer De Homem-Aranha aqui em cima da casa Demorou? Então, ó, se preparem É um É dois É três E... Uau Pronto, galera Já virei aqui o Homem-Aranha E olha só que skin mais maravilhosa E eu tô muito rápido Tô pulando alto E tô muito resistente Quero ver se ele não vai acreditar Ainda mais com a voz doida que eu vou fazer aqui Vou fazer uma voz de Homem-Aranha mesmo E eu vi que ainda tem gente que não deixou o gostei Vai deixar agora quando a minha voz mudar Vamos ver uma voz boa pro Homem-Aranha Eu tava pensando aqui, ó Junto com o Rick Marim Que é quem faz a minha voz De Beberrique doidão na área De fazer uma voz um pouco mais de adulto e tal Mas, ó É porque parece do filme esse daqui, não é, ó Então, poderia ser uma voz assim de Peter Parker O que vocês acham? Eu acho que já tá bom, né? Dessa voz aqui Eu vou fazer essa voz Vou já mandar mensagem pro Kira Vamos ver se ele vai conseguir entrar aqui no meu mundo Beleza? Ó Vou falar pra ele que aconteceu alguma coisa aqui no meu mundo E eu vou ter que correr Vou ter que correr demais Porque agora eu sou Homem-Aranha Galera, vou meter o louco Ó, demorou Mandei aqui pra ele Beberrique e Homem-Aranha na área Ele já vai entrar Eu tenho que ficar quieto Tenho que ficar quieto com uma Game Mod 0 Beleza Calma Vou meter o louco nele de montão, mano Time 7 Ai meu Deus do céu Beleza Calma, calma, calma Beleza, ó Já já acho pra ele entrar Eu acho que... Ó, tô muito resistente mesmo Tô resistente demais, ó Muito top, cara Vou subindo aqui, ó Uau Caraca, que top Eu não tô nem acreditando que eu tô com essas habilidades, ó Pau Vai subindo Mas quando cai na água dá problema Quando cai na água dá muito problema Homem-Aranha não vai conseguir lidar com a água A aranha acho que não lida bem com a água, não Também não sei, velho Deixa eu ver Bebe Iggy Calma aí, ele entrou, mano Ele entrou, ó Vou ficar aqui em cima da casa, ó Vamos ver onde ele tá Ó, ele tá aqui, ó Ele tá aqui, ó Se liga, se liga Beleza Deixa eu ver Ô, Bebe Iggy, cadê você? Ó, ó, ó Se liga, se liga Vou chegar aqui falando que tem alguma coisa errada Calma, presta atenção, galera Ele deve ter entrado na casa, ó Bebe Iggy Eu já tô aqui na sala Calma, se liga Vou chegar aqui Vou chegar aqui Você nem acordou hoje ainda? Parado, seu malfeitor O Homem-Aranha chegou O Homem-Aranha? Eu não acredito Calma, garoto Calma, garoto Tem alguma coisa errada acontecendo aqui Entre no quarto, entre no quarto Tem um vilão aqui dentro Tem um vilão, pera, pera, pera Esconde, esconde Vida que ele morreu Calma, calma, calma Vai pra trás, vai pra trás Vai pra trás Garoto Você não viu nada de estranho aqui, não? Não Cara, eu não acredito Que o Homem-Aranha ia estar aqui O Bebe Iggy tem que estar aqui pra ver isso Bebe Iggy Você é o dono da casa ou não? Cadê o dono da casa? Cadê seu pai? Cadê sua mãe? Não, o dono da casa é o meu amigo Bebe Iggy Tá certo, garoto Ó, eu acho que você tem que ficar aqui no banheiro Que tem alguma coisa muito estranha acontecendo nessa casa Eu vi Um vilão vindo pra cá É, como assim? Um vilão? Isso Era um bandido Ele fugiu da prisão Ele veio nessa direção E ele pode estar aqui nessa casa? Sim, fica aí, garoto Fica aí Senão você vai ficar aí Sem os problemas Calma, calma, galera É agora, ó Se liga, se liga Ó, eu tô muito rápido Beleza Ele já tá travado lá Ó, se liga Eu vou achar um negócio aqui, ó Vou pegar e vou falar pra ele Calma, calma Ei, garoto Oi, ei Você tá há quanto tempo aqui na casa? Ah, eu acabei de chegar, na verdade Eu tô procurando o meu amigo Bebe Rick Ah, tá Vem cá, vem cá Vem aqui comigo Eu vou precisar da sua ajuda Você sabe Eu já vou Só um momentinho Você sabe se aqui Tinha algum Algum buraco antes? Ah, onde? Aqui nessa sala Eu acho que O vilão com certeza fez um túnel Ah Eita Isso aqui não tava aqui ainda? Deixa eu dar uma olhada Que isso? Calma, garoto É melhor você ir pra trás Deixa que o Homem-Aranha Toma conta Dessa situação Cuidado aí, Homem-Aranha Você pode estar em perigo Tem uma escada Tem uma escada aqui Olha Posso ir com você? Não, 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 não Eu vou ver onde que ela dá Fica aí, garoto Ah, tá bom Beleza Boa, galera Vou descendo Vou descendo Vou descendo Vou descendo Boa Sai aqui por fora Sai aqui por fora Vou liberar de novo o microfone Ei, garoto Desça aqui Pelas escadas Aqui, ó Pelas escadas Aqui, ó Ei Tá, mas cadê? Onde é que? Por que fez esse túnel? Eu acabei de encontrar Olha só Eu cheguei a tempo O ladrão com certeza Estava roubando alimento Aqui da casa Do seu amigo Ah, ele tava roubando As laranjas do Baby Rick Sim, com certeza Deixa eu ver Se eu analisar corretamente Essa Esse túnel Caraca Esse túnel É bem pequeno E ele gosta bastante De laranja Ah, um vilão Que gosta muito De laranja Ei, seu amigo Gosta Gosta bastante De laranja O Baby Rick? Sim Ah, não Até que não Ele gosta mais De outras frutas Ah, seu amigo É um bebê, né Ele passa Por esse túnel? O Baby Rick Passaria aqui Eu também passo Porque ele é do meu tamanho Entendeu? Você passa nesse túnel, garoto? É, claro Olha, que boa Sim, Homem-Aranha Eu passo muito Tranquilamente, ó Eu posso desfilar Pra cima e pra baixo E por um acaso Você gosta de laranja? Ah, que coincidência A laranja é minha cor favorita Eu amo laranjas E laranja e fruta também Você é um suspeito, garoto Pode ficar parado aí É? O quê? Como assim? Não! Não! Parado! Homem-Aranha Não, não pode isso comigo Eu vou ter que fazer Um interrogatório com você, garoto Não, Homem-Aranha Eu só não fosse eu Eu não quero Eu não quero fazer nada de mal Com o Baby Rick Fica aí só um pouquinho Eu tenho o que pensar Nossa Galera Ele tá preso lá No monte de teia, mano Beleza Eu vou ficar dando uma volta aqui, ó Só pra zoar com ele E aproveitar um pouco Os poderes do Homem-Aranha Aqui, ó Nossa Vou dar um salto bem alto Aqui, ó Pau! Tá presinho lá Tá achando que é o Homem-Aranha mesmo Que veio atrás de algum vilão Calma, deixa eu descer aqui, ó Nessa árvore Beleza Vou ficar olhando nele daqui E vou colar Vou colar chegando, chegante, ó É, garoto É o seguinte Eu acho que você é o vilão realmente, viu? Não, eu não sou vilão nenhum Eu sou o amigo do Baby Rick Me solta, minha aranha Por favor! Não, 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 não Você com certeza é o vilão Sabe por quê? Porque não tem nenhuma pista De que outra pessoa estava aqui A não ser você E a polícia me deu as coordenadas O vilão saiu de dentro da prisão E escapou em direção a essa casa Não, mas o Baby Rick é meu amigo Ele vai chegar aqui daqui a pouco Ele vai ir pra algum lugar Ele vai te confirmar isso Tá, eu vou fazer o seguinte Vou deixar você preso E vou ligar pra polícia Eles vão resolver isso Não, não Boa sorte, garoto Se você não for... Não, por favor, a garota Eu vou descobrir de volta E te libero Boa, 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 boa Galera, boa, galera Ele tá todo tampado lá nas teias Não dá nem pra ouvir ele falar Tá todo tampado Tem teia na boca dele Não dá nem pra ouvir ele Direito falar Se liga Agora eu vou virar o Baby Rick De volta Demorou? Vou virar o Baby Rick E vou chegar E vou falar Mano, o que é isso? O que tá acontecendo aí? O que tá acontecendo? Tomara que eu consiga tirar Todas aquelas teias da boca dele Pra falar com ele, mano Deixa eu ver aqui, ó Boa, consegui virar o Baby Rick Vou meter o louco aqui, ó E botar o Point of View Vou chegar chegante, mano Só que eu vou ter que tomar um leite antes, mano Ai, meu Deus Eu tô com muito... Eu tô muito rápido Eu tô muito rápido É verdade, eu esqueci disso Será que eu tenho leite aqui, ó? Tem que ser muito rápido Isso não tem o leite, mano Não vou achar... Não, eu tenho leite Mas não dá pra botar no balde Não acredito Meu Deus Não, eu acho que eu vou dar um jeito Vou dar um jeito, galera Calma Se liga, se liga Vou chegar aqui devagarzinho, ó No Shift Vou chegar no Shift Bem devagarzinho Beleza Deixa eu ver, deixa eu ver Ele tá ali, né, ó Ele tá ali na beira, né? Calma, calma Vou pegar uma espada pra soltar ele Vou pegar uma espada pra soltar ele Vou lá no laboratório Calma, beleza Antes que dê ruim, mano Eu tenho que chegar o mais rápido possível Lá no meu laboratório Pegar uns itens E aí eu vou falar Ah, bebê, que é isso, mano? Que tá preso em tanta teia Desse jeito Calma Deixa eu ver o que eu tenho aqui Vai tá lá embaixo alguma espada? Deixa eu ver Ai, meu Deus do céu Tem alguns itens aqui, ó Vai dar pra salvar ele Vai dar pra salvar ele Deixa eu ver se tem alguma... Tem uma espada aqui também Uma espada braba Belezura Vou tirar essas laranjas daqui Vou botar pra cá Tranquileba Calma Leite eu não tenho, mano Vai ser difícil isso, hein? Vai ser um desafio Vai ser um desafio em tanto Calma Vou chegando aqui, ó Vou chegando desse lado, ó Chegando na beira no shift Beleza Três, dois, um e... Ó, bebê Quina Que que é isso, mano? Que que é isso? O que você tá fazendo aí, mano? Sai lá, sai lá Ai Nossa Eu não tava... Ai, essa aqui Eu tava na minha boca Eu não tava conseguindo mais falar nada O que que você tava no meio de uma... Bebe, é cheio de laranja, mano Cê é louco O que 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 aconteceu, mano? Você não vai acreditar Ó, minha aranha Apareceu aqui na sua casa Ele me prendeu Achando que eu era um vilão Estão tentando assaltar suas laranjas, mano Tem alguém roubando minhas laranjas? Cadê? Vamos lá, vamos lá Entra lá, entra Isso, isso Vai, vai, vai atrás Toma aí uma espada Pega, pega Pega a espada, mano Vai, vai Vamos pegar Vai lá, vai, vai Sobe, sobe Vai atrás, vai atrás, mano Não deve tá mais aqui não, bebê Que no túnel eu tô procurando aqui Nossa, tem uma construção top aqui Achei O invasor Aqui Não, não, não Não, a minha aranha Não sou eu, não É você Eu sabia Você está com a espada na mão Não, não Porque eu amo o Bebe Rick Tá, me explica então Calma Parado, senão eu vou te derrotar agora Tá bom, tá bom É o Bebe Rick O que? Ele tá lá fora Ele pediu pra eu ir atrás do ladrão Que tava roubando a casa dele As laranjas da casa dele Vamos lá O que você vai encontrar com ele Parado, não saia, garoto Não saia, vou te derrotar Não, tá bom, tá bom, tá bom Tô quietinho Eu vi você invadindo Pra roubar mais laranjas Não acredita em mim Eu vou chamar Eu vou chamar a polícia de novo Não, por favor Não faz isso Então por que não? Por que não? Porque eu não sou o ladrão Como que a gente prova isso? A gente prova É Eu não tenho prova Tem que achar o Bebe Rick O Bebe Rick vai falar pra você Fica aí que eu vou Vou achar o seu amigo Tá bom Ó, de novo, não Boa, boa, galera Se liga, se liga Aí, boa Vou chegar de Bebe Rick E falar É, Kira Kira, mano Que isso? De novo, mano Você tá ficando doido O que que tá acontecendo com você? Eu não tenho espada, mano Cadê minha espada que você pegou? O ladrão é uma aranha Meu Deus Vai dar ruim, mano Eu vou ter que pegar uma espada Olha lá, mano Calma aí Tá difícil demais Bate nesse negócio Nossa E não sai de jeito maneira Vai Nossa Meu Deus O que que aconteceu, mano? Ô, minha aranha Você não trombou com ele aí, não O Homem-Aranha Ele achou que eu era o vilão Porque eu saí daqui do túnel Com a espada Ele pegou a espada de mim, mano Você saiu do túnel Você tá roubando a laranja da minha casa Não Eu vou morrer Calma, eu vou morrer Eu vou morrer Não Porra, por que Não Ah, não Não, não, não Não tem Homem-Aranha, não Deixa a vida Homem-Aranha Pegou você de novo Eu nunca mais Virei o Homem-Aranha Olha o fulano Olha o Homem-Aranha Se aparecer Boa Gostou? Um personagem de novo Aqui no seu mundo Eu nunca mais vou acreditar Nunca mais Tá ouvindo? Gostou? Onde você comprou essa fantasia, mano? Essa fantasia aqui Foi na loja de fantasias Lá do centrinho da cidade Ah, mano Tá muito perfeita É o loja de recrutar Espero que a galera Tenha curtido demais Esse vídeo Aí lembra de passar lá no canal Do Kira Que ele posta vídeo de montão também Aqui no canal RikmarinTV Tem vídeo todo dia também Deixa bastante gostei Aqui lá no canal do Kira Tamo junto Até a próxima Falou, valeu E vamos Tchau Prendemos aqui de manhã Falou Tchau